Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passei de mágica em partes no meu mundo Oh, 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 oh Quantas vezes me abriu, quantas vezes te falei Da falta que você me faz pra mim ouvir Essa guitarra, galera, que faz o sucesso da nossa música vai ser Isso é Calypso Isso é Calypso Isso é Calypso